Pode avisar que a rua é nóis O lado escuro onde eu cresci hoje tem voz Só quem viveu e presenciou o que eu vi Pode bater no peito e dizer que é daqui Pode avisar que a rua é nóis O lado escuro onde eu cresci hoje tem voz Só quem viveu e presenciou o que eu vi Pode bater no peito e dizer que é daqui Molecão CFE orgue a taça e grita com nós A vitória é nossa Sou favela sou beco viela sou cria daqui sou perifa quebrada Vim de lá de onde nasce seu medo Com os moleque andando armado Rippando nas buchas de trinta panda de golfão rebaixado Olha só mocha vã Já ta bonitão de crosswalk Se ta se arriscando é fanta de Veloster Pra coroa não paga veneno limpando o chão do playboy pisando de night shock Se tu quiser riu sou broca tá de furador Pra você pedir socorro Seu chance na quebrada o herói no morro Pra você sobreviver nessas ruas aqui Tem que ser sagaz tem que saber entrar e sair Respeito acima de tudo é necessidade O papo é reto e não faz curva Malandragem Pode avisar que a rua é nóis No lado escuro onde eu cresci hoje tem voz Só quem viveu e presenciou o que eu vi Pode bater no peito e dizer que é daqui Pode avisar que a rua é nóis No lado escuro onde eu cresci hoje tem voz Só quem viveu e presenciou o que eu vi Pode bater no peito e dizer que é daqui Tem que saber que nóis tá aqui na selva Que não é Hollywood aqui não é novela Que a cena é sinistra Filma que o barato é dividido e vendido na esquina Querem as notas mais altas que tem Por que não vagabundo quer se dar bem Ah se cansamos de se contentar com tão pouco Pagar veneno descabelado cê é louco E no bolso nenhum troco Cadê o cine? A prefeita foi contra o preferível no crime Correndo a cena Trompando no tráfico Cortando e pesando Embalando o fario Mas o que eu faço é diferente Filha da puta É poesia é luta No preto da rua Manifestante protestante que segue adiante Eu meto o pé na porta Fica em choque e fica em dungeon Tem que saber que aqui no gueto o chicote estrala Em cima de filha da puta que só dá mancada A lei da rua é cruel É só psico São mais de mil motivos pra puxar o gatilho Pode avisar que a rua é nóis No lado escuro onde eu cresci hoje tem voz Só quem viveu e presenciou o que eu vi Pode bater no peito e dizer que é daqui Pode avisar que a rua é nóis No lado escuro onde eu cresci hoje tem voz Só quem viveu e presenciou o que eu vi Pode bater no peito e dizer que é daqui A que eu sei que a rua é ela Tá de risco? Tá escuro onde eu Tenho o santo